E aí galera, pra quem não me conhece, meu nome é Cássio E esse é o primeiro vídeo do canal aí pra vocês Vamo nessa, valeu E aí E aí E aí Com a mamãezinha ele é atrás, né Juliana? A mãe dele é desanimar Juliana tá desanimada hoje, tadinha O que será? Essa aqui, mais ou menos Franga Não, que Deus amém Caça para o cenário Puta que pariu E o zon? A gente já viu no zon toda hora hoje Então Pariu Estamos a caminho da academia do nosso amigo Saulo Sardinha Saulo Sardinha Como é o nome da academia mesmo? Terapia do corpo Terapia do corpo E aí Vai, vai tá Luxem Vem, baby, take control Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e é isso aí, breve, breve tem mais vídeo garotada, tamo junto, valeu!